Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Familiadas Valores de Família Então no último episódio demos uma volta do caramba aí tentando achar o que era pra fazer a gente tem que ir pro terceiro labirinto aonde está o... a vandinha feioso e tem que ajudar aquele maluco mesmo que tava querendo recuperar a voz, parece uma buzina então a gente tem que dar um jeito de entrar lá no... no... na fala no terceiro... a terceira dungeon acho que é a entrada da terceira dungeon tá perto de onde está o... 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 Olhos de não sei o que... dedo de um gato, não sei o que, de um sapo e coração de um rato. Ah, olá querida, apenas juntando as coisas para o jantar. O que eu posso fazer para você? Algumas cookies? Ah, uma colher, então é para ela que a gente tem que dar uma colher. Que adorável colher você tem aí. E eu pegarei das suas mãos e cozinharei uma coisa especial. Enquanto me próximo ao... A estufa para mais cookies. A mortícia não está mais aqui. A mortícia não está mais aqui. Ah, dá um tempo, cara. O raio vai em uma direção pequena. Ah, vovó. Ah, eu lá novamente. Espero que você não esteja trocando as suas meias. Ah, não, vovó. Eu espero que você sempre esqueça de lavar suas mãos depois de ir ao banheiro. É, vovó. É, vovó. Bom, então a avó tem uma coisa para o pequeno Fester. É, eu sou um homem crescido agora. É, é, esse é bom, querido. Você gostaria de alguns cookies? São de um novo sabor. Feito de não sei o que velho. O gosto é horrível e pode fazer você invencível. Ah, olha só, então a gente... Ué, o que que é isso aqui? Ah, sementes mágicas. É, o cookie... Quem fala? Crocante? Pode deixar a gente invencível. É, agora eu tenho que ir lá onde está o feioso e a vandinha. Eu acho que é vindo por baixo. Ah, pô, vai pra merda. O bicho é mais rápido que a gente. Ah, pô, vai pra merda. Ah, some? Ah, some? É uma caverna mesmo. Ah, é uma caverna mesmo. Ah, é, dá uma meio irritação que, pô, é, os caminhos... Tipo, o mapa, ele não ajuda muito. Tipo, o mapa... O que é isso? Ah, os dois aqui Bem, é pra cá que a gente tem que vir, mas a gente tem que achar aquele bichinho que deu o chocalho pra gente A gente tem um pouco do que achar a voz A gente tem um pouco do que achar a voz Ah, ele aqui Ah, olá Parece que o cara tá preso ali na entrada do expresso Tem um cara ali no... Nós poderíamos explodi-lo se tivesse alguma dinamite Não, eu não acho que isso seria muito bom Além disso, a dinamite derrubaria o túnel Ah, poderíamos dissecá-lo se tivéssemos uma serra elétrica Ah, o que é esse de nós sem sentido? De qualquer jeito Nós conseguiríamos um pouco... Como vamos tirar esse cara preso no túnel? Poderíamos queimá-lo se tivéssemos um lança-chama? Ah, então... Isso não é muito bom E onde nós conseguiríamos um lança-chamas? Ah, apenas uma lata de gás serviria Você tem uma mente distorcida e maluca, Fester? Ah, obrigado Ah, obrigado Ah, que tal encolher-lo? Encolher-lo... Ah, isso seria doloroso? Infelizmente, sim Seriamente doloroso Certo, então eu irei com você Que tal nós encolhermos o bordão? Ahem, mas eu tentaria e acharia um meio Ah, não se perturbe Eu estou sentindo que a vovó pode cozinhar a solução para esse problema Vou ter que falar com a vovó? Então vamos logo Então acho que ele vai ter que falar com a vovó Então vamos logo Bem, pelo menos a vovó tá na... como é que fala? Ela tá na estufa, não tá mais lá no início. Só que ainda assim, pô, é longe. Tchau, 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 tchau. Pô, que bosta, não é aqui? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ué, aqui que eu começo a me perder. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ir para a ponte que eu quero ir, mas que droga Eles deixam muito confuso o caminho do jogo Acho que é ali que eu tenho que ir Vamos lá, vamos lá Não, mas que merda, peraí eu voltei mais ainda. Ah, acho que não é por aqui, porque eu não lembro de ter tanta beija. Eu acho que é ali embaixo mesmo, eles deixam bem confuso o negócio. Você é da frente, porta de alta? É, é aqui mesmo, se você não saber que o caminho é ali, você não se acha. Vou colocar a vovó na estufa. É, olá novamente, eu espero que você não tenha até... Você já falou isso vovó? Olá velha não sei o que. Oh, você tem uma língua encantadoramente de prata. Nós precisamos de uma coisa para fazer alguém menor. É, você já tentou uma serra elétrica? É, eu já passei por isso com o Fester. Vamos lançar chamas? Que tal uma dinamite? Só essas adams são todos iguais. Espera um minuto, eu fiz uma poção para o tio do Fester, Fritz, uma vez. Sim, o Fritz gorducho, ele queria perder alguns quilos, mas isso encolheu ele ao tamanho de um rato. Uma vez, uma pessoa mais grosseira, o tio Fritz, acidentalmente tomou uma das poções da vovó. E se tornou Fritz, o raquítico, praticamente da noite para o dia. Eu precisarei de um tempo para fazer a poção. Encontre-me depois no pântano a leste daqui. Bye bye Fester, e você também lindo demoninho. Ah, enquanto isso... Ah, enquanto essa estranha e esquisita está fazendo a poção, vamos procurar pela minha voz. Eu acho que os ladrões podem ter isso, Horder, deve ser os porcos. Eles são um bando de valentões que vivem no fim da ponte a oeste daqui. É aquela ponte lá perto da vandinha. Ah, vamos nós de novo. Cara, eu sou muito careca e gorducho para ficar correndo desse jeito. Não é louco, tem uns bichos que nem tão perto da gente ainda assim. É, pelo menos agora estamos em um caminho. É, pelo menos agora estamos em um caminho. É, pelo menos agora estamos em um caminho. Ó, planta maldita. Ah, ele ai Olá, novamente Pra entrar na caverna Abaixo, nós devemos pular Da ponte Eu? Pular lá embaixo? Você deve estar me confundindo por um idiota Ué, você não confia em mim? Nada pessoal, é hereditário Nós, Adam, não confiamos Nem mesmo na sua própria família? Especialmente na minha própria família Certo, eu irei primeiro, então você pode me seguir Ah, o Peep parece ter andado por aí Paz, finalmente Ah, então finalmente aí estamos na terceira dungeon Então, é isso ai meu povo Acho que esse ai vai ser o episódio de hoje Então Encontramos lá a vovó Ela fez uns biscoitos novos pra gente Com a colher Encontramos o Peep Onde deveria ser a estação de trem Mas o Um gordão lá Entalou na entrada E a gente tem que dar um jeito de De Como é fala? Tirar ele de lá Só que o Peep é um cara legal Então ele não quer usar nem ser elétrica Nem dinamite Nem nossas chamas Então A gente vai Ter que esperar a vovó Fazer uma poção Pra encolher o A criatura Que nem aconteceu com o tio do O tio do Do Fester Mas enquanto isso Agora estamos na dungeon 3 Então no próximo episódio Vamos aí encontrar O povo que roubou a voz do Peep Mas vamos fazer isso ai no próximo episódio Então até lá Tudo de bom E fui